Miguel começou a participar das aulas de musicalização infantil aos nove meses de idade. Hoje, um ano depois, a mãe fala dos resultados que a atividade apresenta no desenvolvimento da criança e no relacionamento entre eles. O contato é bem mais próximo, em casa mesmo eu coloco as musiquinhas para ele ouvir, ele já se lembra imediatamente das aulas, já vem próximo, já começa meio que dançar, é bem bacana. Na hora do banho eu sempre coloco a musiquinha para ele, já ir relaxando, traz um momento íntimo, assim mesmo, para onde a gente estiver, essas músicas. É um momento meu e dele, né? Meu e dele, que a gente fica aqui só para a gente, não pensa em mais nada. A professora de educação musical, Luciana Férez Nagumo, trabalha com bebês e crianças há quase 30 anos. Atualmente, ela tem alunos de oito meses a dois anos de idade. Além da música em diferentes ritmos, as aulas envolvem expressão corporal, brinquedos educativos e o afeto durante as atividades. A família vem, canta junto, brinca junto, é um tempo que eles não estão cuidando, eles estão curtindo. A engenheira agrônoma Isabel frequentou aulas de música quando era mais jovem, na própria escola da família da professora Luciana. Por isso, decidiu levar o filho Tobias, de um ano e oito meses, para essa experiência musical. Aqui é o contato que ele começa a ter com outras crianças na idade dele. E aí ele está começando agora a se juntar um pouco e fazer um pouco brincar mais com as outras crianças. As crianças participam das aulas de musicalização uma vez por semana durante pelo menos meia hora. A professora recomenda que elas venham acompanhadas da mãe, do pai ou algum parente próximo. Eu pedi para que não tivessem mais babás, assim, que fosse família. Às vezes vem uma babá de suporte para uma avó que tem uma dificuldade de pular, de rodar, às vezes ela fica junto. Ou vem uma babá junto para aprender o repertório, porque ela vai ficar bastante com a criança em casa. Mas na aula, que seja família. a família.